Oi meninas, tudo bom com vocês? Então meus amores, hoje eu resolvi gravar um vídeo aqui de faxina na minha área de serviço, tá? Espero que vocês gostem. Como eu já havia falado, eu vou dar uma limpeza geral aqui na minha área, tá? Eu vou mostrar tudinho pra vocês, tá? Tá precisando, gente, daquela limpeza mesmo, tá? Minha área tá bem bagunçadinha. Então hoje eu vou estar limpando, resolvi mostrar tudo pra vocês. Então eu te digo, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, tá bom? Pra vocês que estão acompanhando aí todos os vídeos que eu vou estar postando toda semana, tem vídeo novo aqui no canal. E pra vocês que não conhecem, meu nome é Ariane, tá bom? E este é o canal Lari Beleza. Então eu vou mostrar pra vocês como tá minha área, tá bom? O que que eu vou estar fazendo ali. Então meninas, assim ó, releve esse barulho, tá? Que a minha máquina tá batendo roupa, ó. Batendo roupa ali, então tá se defugando. Aqui tem essa churrasqueira aqui, que eu acho que o marido vai levá-la lá pra varanda da frente. Assim, ó, vou dar uma limpeza nesse tanque aqui. Vou lavar esse chão. Tem essas plantinhas aqui que eu vou organizá-las diferente. Bom, meus amores, então é isso. Então eu vou estar mostrando tudinho pra vocês, tá? Espero que vocês gostem, tá? Então, vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo. Então, meninas, como vocês viram, eu coloco só aqui, ó. A água sanitária mesmo e detergente numa esponha. E vou lavar aqui os pés, tá? Tchau, tchau, tchau. 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 E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.